Você levou uma pancada no dedo, ficou roxo, tá doendo, inflamado. E aí, precisa ir no médico? Precisa tirar a unha? O que que deve ser feito? Esse é o tema de hoje. Eu sou Luiz Gameiro, médico dermatologista. E mais uma vez, bem-vindos ao canal. Como de costume, eu vou contar uma história pra vocês de um paciente de aproximadamente 30 anos. Que tava lá martelando e de repente escorregou. Em vez de martelar o prego, acabou martelando o dedão. Além da dor lancinante, uma dor intensa, depois de algumas horas isso passou com muito gelo. E aí persistia uma mancha roxa grande embaixo da unha. E aí, o que que deve ser feito? Antes de a gente falar da conduta específica, é interessante entender o hematoma subungual. Esse é o nome que a gente dá. Hematoma porque é uma coleção de sangue aprisionado. Na hora que tem a pancada, vasos sanguíneos se rompem e forma uma quantidade grande de sangue que não consegue sair pela compressão da unha e do osso que tá por baixo. Isso é o chamado hematoma. Subungual porque é embaixo da unha. Esse sangue, ele vai comprimindo nervos e por isso que gera essa pressão aí da dor. Mas a maioria dos casos, dependendo da pancada, é claro, essa dor vai cedendo e fica realmente só a mancha roxa. E aí a pessoa fica, e aí, tem que ir no médico? Não preciso? Tá tudo bem? A unha vai cair? Ou tem que tirar essa unha? O primeiro passo a fazer é você, logo depois da pancada, observar como tá o seu dedo. Então, se tem algum dano à pele ao redor. Se a pele tá íntegra, então ao redor da unha, embaixo na polpa digital. E se o dedo está movimentando, normalmente, tá? Você não tem nenhum problema na movimentação do dedo. Porque isso quer dizer muito pra gente do ponto de vista de ossos, articulações, ligamentos. Tudo isso que a gente precisa pra fazer a movimentação. Então, se tem uma lesão mais profunda em ligamento, em osso, você não vai conseguir fazer esses movimentos da forma como você fazia. Então, isso é essencial. E se tem laceração na pele, ou avulsão da pele, muitas vezes vai ter que dar ponto, ou sangramento ao redor da unha. Claro, aí você vai ter que procurar um pronto-socorro. Agora, veja, se você tem apenas uma mancha roxa embaixo da unha, e não tem mais dor, a dor já passou, foi aquela dor da primeira hora, ou algumas horas depois, mas depois já não tem dor. Tudo bem, se essa mancha, né, se você tem, tá com a unha intacta, não tem nenhuma lesão de pele, e tá movimentando normalmente. Não tem mais dor, ficou só a mancha roxa. Nessa situação, aí, se a mancha ocupar menos da metade de toda a área da unha, a conduta é que, na maioria das vezes, isso não vai ter nada mais sério. Então, é só observar ao longo do tempo, semanas ou, às vezes, meses, pra absorver totalmente. Agora, se a mancha roxa na área da unha tá acometendo mais da metade desse comprimento, da largura da unha, ou seja, mais de metade, se você olha pra sua unha, mais da metade dela tá roxa, é importante você consultar um médico. Então, vá num pronto-socorro, porque o raio-x tá indicado nessas situações. Porque, quando o trauma é muito intenso, o hematoma acaba sendo maior. Então, quando ele atinge áreas maiores, muito mais frequentemente de a gente ter uma pequena fratura óssea. Então, e se tem fratura, aí, pode ter uma conduta médica mais especializada, com ortopedista ou com cirurgião de mão. Então, fique atento a essa área do hematoma. Agora, se você tem uma área menor que 50% da unha, não tem mais dor, não tá saindo sangue ao redor, a conduta é expectante, ou seja, aguardar que isso devagarinho vai ceder e vai se resolver. Agora, se voltar a ter dor, importante, claro, procurar o seu médico. Isso nos casos de você não ter dor. Agora, se você tem dor persistente, o ideal é logo procurar um médico, porque também um outro procedimento pode ser feito pra aliviar a dor, que é a trepanação. É um procedimento que a gente anestesia o dedo e faz uma perfuração da unha em alguns pontos, alguns orifícios ou apenas um orifício na unha pra poder esse sangue vazar, que é a drenagem do hematoma subunvial. Então, esse sangue que estava aprisionado vai sair e aliviar a compressão de fibras nervosas e com isso aliviar a dor. Mas, claro, tudo isso se você tiver dor persistente. E, na dúvida, sempre consulte o seu médico. Um abraço, até mais!